Essa é a Casa de Joel, responsável por atender diariamente mais de 300 crianças do bairro de Cordobio. A instituição que é beneficente apresenta dois projetos principais. O primeiro projeto Crespo para crianças de 1 a 4 anos, onde oferecemos quatro refeições diárias, recriação dirigida, higiene e acompanhamento pedagógico baseado na educação positiva. Temos também o projeto de implementação escolar para crianças em cima de 4 anos, com oficinas que vão da capoeira, dança afro, informática e aulas de cidadania e recidência. Todo esse trabalho será possível com a ajuda de parceiros como a empresa Avanço e Realizações Imobiliárias, de pessoas como a Fernanda Gentil, apresentadora de TV e do Ator Nando Cunho, além de vários outros amigos que nos chegam a cada dia. Vem você também fazer parte dessa corrente do bem, ninguém?